E sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura comentada. Leitura comentada não, né? Leitura de artigo do Medium, aquele vídeo de preenche lacuna, sabe? Aquele vídeo tapa buraco, né? Vídeo preguiçoso. E o vídeo de hoje, como os games podem melhorar o seu intelecto, como não. Os jogos eletrônicos são uma forma de mídia extremamente popular no Brasil. Considerados como a décima arte, os jogos são uma forma de experienciar realidades simuladas e via de regra, se baseiam em objetivos definidos e regras de funcionamento, e se traduzem em um conjunto de ações que o jogador pode tomar em relação ao mundo que está inserido. Existem diversos estudos que analisam a correlação entre o uso de jogos eletrônicos e a melhoria de processos cognitivos, que pode ser explicada pela relação do processo de análise de padrões e como o jogador pode reagir aos desafios de um jogo, de modo que desenvolva soluções para estes de forma criativa e desenvolva um senso analítico. Jogos de tiro e jogos de plataforma levam o jogador a aguçar sua percepção ao identificar os elementos da tela e os diferenciar, além de aprimorar o seu tempo de reação a eles, assim como em jogos de música e ritmo. Jogos que simulam guerras permitem o desenvolvimento do trabalho em equipe e a elaboração de estratégias, assim como jogos competitivos em geral, seja entre equipes ou de todos contra todos. Jogos também podem ser como filmes de experiência imersiva, isso é, na qual somos um personagem e temos decisões que impactam a história e outros personagens ou simplesmente desbravamos um novo mundo. As capacidades de percepção, diferenciação, assimilação, criatividade e tomada de decisão são faculdades fundamentais do intelecto e são estimuladas por alguns gêneros de jogos eletrônicos e jogos específicos, mas o estimulam apenas à medida em que oferecem desafios, sendo eles justos e não aleatórios, em outras palavras, independentes de por a sorte. RPGs, role-playing games, jogos de interpretação de papéis, eletrônicos ou não, são especialmente estimulantes para o desenvolvimento do intelecto, mas a deliberação sobre o resultado das suas ações no jogo e a quase sempre presente administração de recursos escassos, são atividades altamente demandantes da cognição. RPGs que possuem criação de itens e puzzles ou mecânicas em que a criação de itens soluciona problemas, também estimulam a engenhosidade e a criatividade na solução de problemas reais. Mas isso não é tudo que nós temos para dizer dos jogos eletrônicos. Como esses jogos estimulam nossos neurotransmissores mais fortes, como a dopamina, a famosa dopamina, os jogos têm alto potencial viciante para as pessoas mais propensas, o que pode atrapalhar a retenção de atenção para as demais atividades do dia. Isso significa que o excesso de jogatina, aliado a uma falta de organização do tempo para jogar e para os demais afazeres, pode impossibilitar que os benefícios cognitivos dos jogos possam ser aproveitados, colhidos, e além disso, pode dessensibilizar os jogadores para reter atenção nessas atividades menos intensas. Portanto, vale notar que, embora os jogos sejam empiricamente correlacionados com o aprimoramento de funções cognitivas, isso seja logicamente explicável, seu excesso não apenas pode atrapalhar sua rotina, como pode impedir que o jogador colhe os bons frutos que os jogos proporcionam ao seu intelecto. É isso, um testinho curto, rapidinho, só para a gente preencher mesmo lacuna durante a semana, para vocês ficarem com um vídeo que não é muito maçante. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber sempre os vídeos mais recentes. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.